o show galerinha seja bem-vindo a mais um vídeo de qualidade aqui no canal da rb suínos lotezinho de leitões apartados meus amigos olha aí que maravilha que qualidade você que deseja melhorar a sua genética de suínos em rb suínos na fazenda macapá interior de sobrar um ceará galerinha fica no vídeo até o final que tem dicas de manejo como você lucrar mais na sua inocultura como você ganhar mais dinheiro como você evitar o desperdício meus amigos vem com rb suínos esses aqui meus amigos são lotezinhos de futuras matrizes futuros reprodutores a pietra p.o. a primeira dica de manejo para você nesse vídeo como vocês fazem o desmame dele e diarreia zero meus amigos aí você diz assim rb aqui eu não tenho diarreia parabéns para você sucesso continue assim que vai dar certo mas a gente diariamente recebe em torno de 20 30 mensagens de gente que faz o desmame dos seus leitões e muitos dele acaba morrendo de diarreia então meus amigos isso é muito comum acontecer no dia a dia como evitar rb vamos lá aqui na rb suína eu faço da seguinte maneira tem dado certo mas é que eu não tô mandando nem orientando você fazer tô apenas passando aqui o meu conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos e as perguntas de vocês querendo saber como fazer para evitar eu não consigo responder de um a um as mensagens de vocês mas consigo produzir um vídeo desse que vai ficar aí na plataforma digital na hora que vocês achar que deve na hora que você tiver um tempinho vocês vão analisar vão ver então olha só a estrutura qualidade desses leitões não tem dois meses de nascido ainda olha só o aparelho mamado dessa matriz apontando aí aos peitinhos aí então meus amigos é qualidade da genética suína mas também tem que ter manejo é o principal genética boa manejo e um bom suplemento certo aqui nós usamos suplemento de rio 100% aí na nutrição aí dois suínos suplemento de mais de rios é como você aí evitar diarreia as diarreia meus amigos tem vários medicamentos várias maneiras de vocês evitar aqui nós trabalhamos com o zelotril e geralmente a gente aplica uma dosezinha nos leitões e no dia da da separação da mãezinha dele também tem o tribcem também tem o ciprodes então tem várias maneiras de você aí é buscar é conhecimento para você fazer a melhor forma aí para você aqui na rbc a gente tem feito aí tem dado certo aí como economizar como lucrar mais é isso aí meus amigos você fez o desmame dos seus leitões aí não deu diarreia consequentemente você evita o desperdício de ração com ele evita passar mais tempo por exemplo o leitão desse eu entrega a partir de 60 dias se eu devo fazer o desmame dele tiver uma diarreia no mínimo as amigas de 15 dias atrás você você perdeu dinheiro você deixou de lucrar a ração que a gente faz para eles meus amigos a pré-inicial 4 que vai de 33 dias de 30 até 50 dias eu costumo fazer até 60 dias olha aí como já é melhora bastante e aí depois eu entro com a ração inicial que ela vai até os 70 dias costumo fazer mais um pouquinho então você posso até gastar mais um pouquinho mas a minha rentabilidade no desenvolvimento dele dobra certo olha só o padrão a qualidade dessa futura matriz isso aqui é muito gratificante gratificante demais só gratidão a deus mesmo só deus para proporcionar isso aqui pra gente a gente vem fazendo um trabalho sério aqui na rb suíno olha aí a qualidade dessa futura matriz então vocês que desejam melhorar aí a sua genética de suínos venha para rb suíno fazenda macapá interior de sobral será que a gente tem uma genética de qualidade aqui e o leitonzinho aí se alimentando ali do lado da matrizinha bem amojadinha graças a deus vai lá o seu terceiro mês de amor e é isso aqui mas a produção é pouco aqui na rb suínos mas não para a gente tem um deus maravilhoso que a gente acredita que a gente crê e dá tudo certo ração no comedouro 24 horas não é aquele comedouro automático sofisticado mas não é o que temos para hoje e me ajuda bastante viu graças a deus tem é melhorar bastante o desempenho dos leitõezinhos então meus amigos você que tava perguntando como fazer o desmame dos seus leitões com diarreia zero tá aqui na rb suína a gente tem feito muito graças a deus tem dado certo olha só a estrutura qualidade desse futuro reprodutor nesse lote lembrando que só temos dois disponível certo o outro que tinha foi castrado a gente só deixa o que é bom para vocês o que não se desenvolveu bem o que não ficou top de verdade vai para engorda meus amigos amigos porque aqui a gente é preza muito aí a qualidade a qualidade da genética suína aí para os nossos clientes então você que deseja aí melhorar aí a sua genética de suíno venha para rb suíno fazenda macapá interior de sobrar o Ceará trabalhamos aí com genética boa filho de pai e mãe registrado então você que deseja aí melhorar a sua genética de suíno só gratidão desejo tudo em dobro que você me desejar tá saúde paz felicidade tudo de bom na vida de você ficou aí a dica de manejo aí como você lucrar mais como você economizar aí na hora do desmame evitar o desperdício certo um comedorzinho desse aqui ó é de fundamental importância vocês têm na criação de suíno de vocês é para dar certo aí o manejo forte abraço zame sato show